Olá, galerinha! Está começando a primeira edição do Jornal PCF e hoje vamos conhecer um pouco mais do programa Criança Feliz. Para nos passar as informações, contamos com a participação da visitadora Tiane. Oi, pessoal! Tudo bem, Lili? Tudo sim! Seja bem-vinda ao Jornal PCF. Tiane, vamos explicar para essa galerinha o que é o programa Criança Feliz? Vamos! O programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre 0 e 6 anos ofereçam a seus pequenos meios para promover o desenvolvimento integral. Que legal, Tiane! Pois é, Lili! Estimular as crianças corretamente desde o começo é a maneira de garantir o desenvolvimento satisfatório, tanto motor quanto cognitivo. Muito bacana! Tiane, e quais são os objetivos deste programa? Os objetivos são promover o desenvolvimento humano integral na primeira infância, apoiar o gestante e a família, colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias, medir o acesso da gestante, das crianças da primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos, além de integrar, ampliar e fortalecer a ação de políticas públicas voltadas para gestantes e crianças da primeira infância. Nossa! Quantos objetivos são os objetivos bacanas para as nossas famílias do município? E a quem esse programa tem? O Criança Feliz tem como público-alvo gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias beneficiárias de Bolsa Família. Crianças de até 6 anos e suas famílias beneficiárias de PPC, que é o benefício de prestação continuada. Este é o público atendido em nossa cidade. Obrigada, Tiane, pelas informações. Eu que agradeço, Willy, pelo convite. Gostaria de mencionar que estamos à disposição e quem desejar mais esclarecimentos pode entrar em contato conosco pelo telefone 994-03-0707 ou nos fazer uma visita na Secretaria de Assistência Social. Muito bom, Tiane! Essas são as notícias de hoje e no próximo encontro falaremos um pouco mais sobre o PCF. Até mais!